O que é o boyzinho? Quer ser boy? Bara com isso, vado. Bota no meio que eu vou marcar agora. Vamos que vamos! É isso aí! É trabalhador que só aguda. Tá bom, tá bom. Vamos embora. Vamos negão! Bora, meu zagueiro! Cuidado com a gente também, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ô vado, tu botou o nome de xilica no grupo? Tira o cartão, corre! Não, ainda não, porque... Eu vou ficar só com... Eu vou ficar só com o... Eu vou ficar só com o... Ô xilico, cara. Vou fazer um negócio. Vou ficar com a diretoria ajudando o meu jogador. Eu vou fazer de outro lado. É, tu acha? Boa ideia. Porque a gente tá com 27, cara. Filico, eu vou... Eu vou sair do time. Tá bom, eu vou sair do time que joga. Tá de mim que eu jogo na linha, vado. Eu passo pra diretoria e me joga no meu lugar. É que eu quero. Ô, Marcinho! 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 Eu tô dizendo, avado. Xilico não tá no time da gente, não, né? Ainda não, né? Xilico... Não. Ah, tô dizendo, avado. Eu vou sair da linha. E deixar... Xilico no meu lugar. E passo pra diretoria pra organizar. Melhor. O que é que tu acha? 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 Tem que sair da linha. Tem que sair da linha. Tem que sair da linha. Tem que sair da linha mais rápido da outra. Mas volta pra trinta. Hoje. Beleza. Não, não sei. Acabou nem mais carrega não. Não, deixa eu me importar mais. Sabe só que chava um pouco. É isso aí, ligeiro. Vai marcar, vai. De dois minutos. É isso aí. Vamos embora. Negociação. Vem lá. O que é o café da terra hoje? A arena é a terra de lança. O bicho tá pegando hoje. Hoje são os veteranos. O veteranos hoje é os comerciou. Vamos que vamos. Um tirozinho. É isso aí. É.